O que seria esse Lidera? O Lidera hoje é a minha embarcação principal. Eu acredito na equipação dos santos. E é quase que fosse uma escola dominical. Só a diferença é que a gente não fica falando de Adão e Eva e nem das cinco pedrinhas de Davi. A gente não estuda o passado, mas a gente projeta o futuro. E hoje a Academia Lidera é um curso avançado em liderança, business e ministério. Então eu creio que todo ser humano nasceu para liderar. E eu existo para trazer de todo leigo para fora o seu líder. Todos nós fomos chamados para liderar. O que muda são as proporções. Alguns vão liderar a sua dispensa da cozinha, outros vão liderar uma casa, outros vão liderar uma cidade. Mas a verdade é que todos nós precisamos aprender a arte de governar. E aí a Academia de Liderança hoje é uma... Já formei mais de 900 alunos presencial. É um plano, um curso de 20 meses, onde todas as quintas-feiras presencial em Curitiba e online a gente treina as pessoas em liderança avançada, business e ministério. Então hoje eu sou influenciado por três grandes nomes e eu sou um entusiasta desses ensinos de John Maxwell em liderança. Foi onde eu fiz meu mestrado em Atlanta. Bill Johnson, que é a vida no Ministério Sobrenatural. Nós falamos ali sobre 12 sementes de avivamento. E a gente chama cada crente para ser um avivalista fora da igreja. E Miles Monroe, que é a minha base hoje filosófica, teológica, que é o reino de Deus. E eu acredito que foi a única mensagem que Jesus trouxe e falou, foi para isso que eu vim, para anunciar o reino de Deus. Jesus não pregava teologia. Jesus não pregava salvação. Eu nunca vi Jesus terminando um culto falando, quantos querem aceitar Jesus? Jesus estava ali, ele podia falar, quantos querem me aceitar? Jesus não pregou prosperidade. Jesus não pregou ministério sobrenatural. Ele pregou o reino de Deus. E aí a gente precisa se atentar porque você pregar o reino de Deus, você está pregando sobre prosperidade. Você pregar o reino de Deus, você está pregando salvação. Mas quando você prega o evangelho da salvação, você não anuncia o reino. É parcial. A pessoa fica com uma fração, mas ela não pega a realidade do reino. E a verdade é que nós devemos ao mundo um passaporte. E esse passaporte é da nossa cidadania celestial. Os assembleanos, os Brasil para Cristo, as igrejas mais tradicionais, elas têm a consciência maior da eternidade. A gente cantava, né? Sou forasteiro aqui em terra estranha. E hoje dentro das igrejas cool, as igrejas que mudaram a forma, elas não têm mais os olhos cheios da eternidade. E eu acredito que a gente precisa desarmar os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são crentes que amam o mundo. Não é o diabo. Os inimigos da cruz de Cristo. Isso. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus e ponto final. Então não é o diabo inimigo de Deus, não é o pecado inimigo de Deus, não é a carne que é o inimigo de Deus. Quem que é o inimigo de Deus, Carl? É um crente terreno. É um crente que conhece a salvação, que vive o reino, só que na prática ele é um franguinho. Na prática ele vive igual a qualquer outro. Porque ele esqueceu que ele tem uma cidadania celestial. Quando nós entregamos um passaporte, eu, por exemplo, não sei se já posso começar a minha história. A gente vai entrar nela. Então beleza. Porque para o senhor exercer tudo isso e administrar tudo o que o senhor tem, é necessário também uma capacitação. É. Não só divina, não é só um chamado, não é só uma vocação. Aí você matou a charada. É porque aqui tem uma capacitação. Pedagogia, educação física, teologia, mestre em liderança, ADM, administração, agente imobiliário, coach, coimalogia. Eu não conheço coimalogia. Coimalogia é um curso que eu fiz, que é de comunicação imagética cerebral. E é um mestre aqui de Curitiba, é um cientista, neurocientista, doutor Lúcio Toassi. E ali eu aprendi que todo sofrimento é uma lembrança. Todo sofrimento é uma lembrança. Então se você não tem a lembrança, você não sofre mais. Seria o mesmo que traumas? É mais profundo que trauma. O trauma ainda foi uma coisa externa que te afetou. A lembrança é uma coisa interna que você cultiva ela e não percebe. Sim. Então o cérebro precisa da substituição imagética dessa lembrança. E é quase a arte de você esquecer alguma coisa. Como que faz para esquecer algo? Já percebeu que tudo que você esquece, você não sofre com aquilo? É. E a maioria das pessoas estão presas a uma lembrança. Só isso. Você mudou a lembrança, você adentrou no futuro. A coimalogia. A coimalogia estuda isso. Estuda isso. Novo. E é 100% bíblica. Esse professor não é crente, mas cada vez que ele ia falando, falando, eu ia abrindo os textos bíblicos e falava, não, isso aí já está escrito na Bíblia. Mas isso não trabalha com regressão? Não. Isso trabalha com o que Salomão disse, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. William James, que foi o pai da psicologia, ele era médico. Por incrível que pareça, o pai da psicologia era um médico. E ele disse que na sua geração, a maior revolução que ele encontrou foi o homem podendo se tornar o que ele quiser a partir do seu cérebro, da sua mentalidade. Então hoje eu creio nisso, porque Salomão falou isso, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Essa é a indústria de pecadores que a religião criou. Você cresceu numa igreja te chamando de pecador, não cresceu? Por isso você continua acreditando que você é pecador. Mas o senhor não acredita que... Eu já não sou. Depois que veio para Cristo não é mais pecador? Não. Mas não entra naquela questão de pecador inverterado e pecador arrependido? Tipo... É bem simples. Se eu sou pecador depois que eu vim para Cristo, a obra de Cristo foi incompleta, não foi suficiente. Só que o que me faz pecador? Pecar? Sim. Então Eva era pecador antes de pecar. Por que Eva pecou? Aí é o ponto. Nós estamos mundanizados. Por quê? Porque quem define o homem a partir do que ele faz é o humanismo. Você é o que você faz. Se você fizer coisas feias, você é muito feio. E se você fizer coisas grandiosas, você é muito grandioso. Não, mas tem muito picareto fazendo coisa grande. Fazer uma coisa certa não te torna justo. Fazer uma coisa justa, sendo tudo errado, não te torna injusto. E aqui que está o grande bug do sistema. Uma coisa que eu aprendi com um mentor meu que ele diz assim, ó... A medicina, ela produziu os doentes. A indústria de doentes vem da medicina. porque o médico fala que você está doente, você coloca esse rótulo, é sentenciado e a partir dali você consome a indústria farmacêutica. Porque você é doente, você precisa. Então você acreditou no médico. A religião criou os pecadores. Porque se não falasse que você era pecador, você nunca ia se enxergar um pecador. E a matemática criou os ingratos. Porque se a gente não fizesse conta, estaria todo mundo feliz com cada um, com o que tem. E aí, o que eu entendo? O humanismo, ele trata você a partir do que você possui e do que você produz. O reino trata você a partir do que Deus diz que você é. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Ponto final. Tá, e se eu viver tudo o contrário disso? Eu continuo sendo quem Deus diz que eu sou. Só não desfruto do que Deus diz que eu sou. E se eu fizer a mais, muito além do que Deus diz que eu sou, o que eu vou continuar sendo? O que Deus diz que você é. Então, assim como fazer um bolo não faz de você um confeiteiro, pecar não faz de ser um pecador. É simples isso. Nós somos santos. Porque o que nasce de cachorro é cachorro, o que nasce de vaca é vaca e o que nasce de Deus é divino. Agora a gente pega a perfeição da divindade, você diz que é nascido do Espírito, você diz que é nascido de Deus, mas você ainda continua acreditando que você é igual a Adão. Não, você não é igual a Adão. Você é igual a Cristo. Nós somos a descendência do último Adão. Por isso, se alguém está em Cristo, ele não é uma nova criatura, sabia disso? Não é? Não, está errado. Mas Paulo não disse aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que passaram? Essa é em português. A Bíblia no original diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, não uma nova criatura. A palavra criação ali vem de protótipo. Se eu sou uma nova criatura, eu sou a mesma coisa reformada. imagina um fusca velho que você tinha, aí eu te vejo na rua e falo, ô Fabião, trocou de carro? Você fala, não, aquele fusca lá mesmo. Pô, mas está bonito. É, eu dei uma pintada e tal. Só que aquele fusca, ele continua sendo fusca, ele não voa. Ele não, né, ele tem o potencial de um fusca. Só que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ele é uma coisa nova criada, ele é uma nova criação. Isso significa que eu olho para você e falo, ô Fabio, e aquele fusca? Você fala, não, agora estou de Boeing. a gente pega o velho Adão, que é a alma vivente, e faz ponto e escuta um Adão que é espírito vivificante. Nós temos a natureza de Cristo e a gente vive como se não tivesse. Você é descendência de Cristo, não de Adão. E aí